Os prédios localizados na rua Henrique Martins, no centro, já começaram a ser demolidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Os imóveis foram construídos em cima de uma rede de drenagem antiga. A falta de manutenção e as fortes chuvas acabaram afundando as galerias subterrâneas. Foram construídos em cima da galeria, uma galeria que foi construída pelos ingleses ainda. Houve um problema na galeria, houve uma fuga de material, descalçou as sapatas dos prédios. Os prédios estão com a infraestrutura abalada, por isso a decisão por demolí-los. Em maio desse ano, a Defesa Civil realizou uma vistoria nos três prédios e identificou que eles foram erguidos com dois andares acima do permitido, o que comprometeu a estrutura dos prédios. A área está parcialmente isolada e as demolições vão ser realizadas de forma gradativa, começando pelos andares superiores. Segundo a Seminf, a demolição ainda não tem prazo para ser concluída. A área deve permanecer isolada.